ZOMBIE APOCALYPSE CERRE SINDA Elis nao com do que vivem a vida é um FIP o céu é limite em tomando se blind nós descobre a falha é no origem bala, bala, os alemão é pala, pros inimigo é pala pra quem traiu é pala é pala é bala, é bala, é bala pros alemão é pala pros inimigo é pala pra quem traiu é pala, é bala, é bala Sei que me deve, agora me paga Eu escuto o brinquedo, cuspindo o razar As contas não batem, você me atrasa Fica dezembro, na porta de casa Mundo gira, jogo vira, quem conspira pros traíra, eu Tô metendo bala na cara da mentira, só confira Quem duvida, liga, desfila, tem que ficar, yeah Só tô confirmando se o filho da puta respira Com o alvo na mira, venceu com a família Agora se vira, no pente tem trinta Ei vacilão, quem dá a volta na boca é batão Isso tudo é ingratição, pra aquele que só te entendeu a mão Sem razão, o dinheiro fez a guerra Sem coração, a cobrança é severa Que tu quer? Quero em dobro, como mano Joga o jogo, se me deve, cê me paga Sei que pôs Veneiro no drink, mano é o seguinte São outros fins, eles não cão do que vivem A vida é um flip, o céu é o limite Tomando se brinde Nós descobre a fala, é no origem bala Os alemão é bala, pros inimigo é bala Pra quem traiu é bala, é bala, é bala Pros alemão é bala, pros inimigo é bala Pra quem traiu é bala, é bala, é bala Oh my god, boys Oh my god, boys Safoda, de quatro, pelada Na cama, malada Que é tarada, e tu vem jogando a rádio Bebendo tosse, tosse, é nesse garoto Eu tiro essa lanja rir Tu sabe bem que eu já tô a rir Joga no grave, banca nesse pico Safada, de quatro, pelada Na cama, malada Tarada, e tu vem jogando a rádio Bebendo tosse, tosse, é nesse garoto Eu tiro essa lanja rir Tu sabe bem que eu já tô a rir Joga no grave, banca nesse pico Drip, drip, ah Mano, eu tenho drinks Like na camisa Joga para atidas Deixou na minha brisa Pulo na piscina Igual nessa mina Faz de pena de artigio Comeu fogo na camisa Flaco tosse da escasia Da onde mesmo sorrido Da onde não tem mancada Que natura vai se louco Fica quietinha aí na rua Pra não parar no cachorro Joga, puxa, faz fumaça Ela quer tropa, vem brasa Não mexe com quem tá quieto Sete palma embaixo da terra Safada De quatro Pelada Na cama Malada Tarada E tu vem jogando a rádio Bebendo tosse, tosse, é nesse garoto Eu tiro essa lanja rir Tu sabe bem que eu já tô a rir Joga no grave, banca nesse pico Safada De quatro Pelada Na cama Malada Tarada E tu vem jogando a rádio Bebendo tosse, tosse, é nesse garoto Eu tiro essa lanja rir Tu sabe bem que eu já tô a rir Joga no grave, banca nesse pico Fico Subtitulos por Jnkoil Vamos lá.